E aí galera, Iaco aqui pra mais um vídeo de Minecraft E antes de começar o vídeo, galera, se embora pra hora do salve Anderson Hache, Reinão JS, Israel Pereira, Sabrina Elisa, Silvia Gomes, Luiz Otávio, Duli Jogos, Fábio Costa, Iago SC, Antônio Pereira, Fábio Gamer, João Rafael, Luna Marinho e Cássia Sena Galera, quer saber como ganhar um salve? Deixa o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, caso não for inscrito, ativa o sininho, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo E sem mais enrolações, se embora pra hora do vídeo Fala aí galera, estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal E mais uma vez, uma batalha de construções com o Iago Mané É isso aí galera, tudo bem com vocês? E aí Cranel, como é que você tá mano? Eu tô mais que preparado pra gente construir hoje um Creeper E ó galera, olha os desenhos aqui da última batalha né Iago? Olha os seus desenhos É isso aí galera, pra quem não sabe, isso aqui vai virar uma série mano, ó Que nem, esses daqui foram os Grinch's que o Rei Croni construiu Aliás, pintou né mano? Esses daqui foram os meus e esses daqui são os Grinch's do profissional Olha isso mano, esse Grinch aqui tá muito bonito velho Tá mano, tá muito bonito, eu não sei como é que o cara conseguiu fazer isso, cara, na boa mano E galera, hoje em vez de Grinch nós vamos ter que construir um Creeper, na verdade pintar um Creeper né Iago? Pintar um Creeper mano, é isso mesmo Em 10 segundos, depois em 1 minuto e depois em 10 minutinhos galera Nossa mano, aí o negócio vai ficar difícil Vai ficar difícil e vamos ver quem vai construir o menos feio né? Porque nem eu nem o Iago sabíamos pintar direito né mano? E como é que a gente vai descer aqui mano? Ó, nós vamos ter que fazer um parkour ninja Tá faltando uma escada aqui cara Ó, aprende comigo ó, a gente é muito ninja pra descer pra construção galera Uhul, uhul Ah, vai mano, vai Croni Eu consegui, eu cheguei Se liga mano Quebra Ele tá quebrando o bloco velho Ai Deu no mesmo E galera, não se esqueça de deixar o joinha agora no vídeo todo mundo Pra poder ajudar a gente E também se inscrever no canal, não é mesmo Iago? É isso aí galera, não se esqueçam de comentar também Que é muito importante Exatamente Então ó, vai ser o seguinte Nós temos 10 segundos Pra construir aqui agora o primeiro Primeiro Creeper né velho Vai ficar difícil já Vai ficar feio viu mano É galera, pra quem não tá entendendo sobre essa série Volta aí nos vídeos que você vai ver o primeiro vídeo do Grinch E entender como é que funciona mais ou menos Bom, a gente vai ter que desenhar 3, 3 rounds 10 segundos, 1 minuto e 10 minutos Então eu acho que você pode começar a contar né Cronão Beleza galera, vocês vão entender melhor enquanto a gente desenha Então preparado aí Iago Beleza, resolução 64x64 Eu vou deixar 32 mesmo Tudo bem, não faz diferença É isso aí E aqui galera, aqui nós vamos construir o Creepinho Um Creeper, vai Preparado que eu vou colocar o cronômetro aqui hein Pode pôr mano Um, dois, três e vai Valendo, valendo, valendo Pera Meu Deus galera Ah, não vai dar tempo e Iago E acabou o tempo Acabou, acabou, acabou o tempo Parou, parou Parou, tá parado Tududutu Parei também mano Temos que pegar com o Stamp aqui Deixa eu pegar O que você achou do seu Iago Cara Não sei nem o que parece isso aqui mano Mas ficou muito estranho mano Eu também Vamos lá Vamos lá para a nossa sala de Como é que é mano De resultado Análise Análise, vai Olha galera, esse aqui vai ter um desenho de um profissional também Que a gente vai comparar com os nossos desenhos Isso aí galera A gente vai comparar os nossos singelos desenhos com um de um profissional né mano Então vai Um, dois, três e abrir a porta O dele tá bonitinho mano O dele tá bonitinho mano Comparar só o meu Olha isso aqui, quer ver? Ó O meu tá o mais feio de todos Que intriga Ah nem velho Olha isso assim O mais bonitinho tá do profissional mesmo O mais bonitinho tá do profissional mano O meu tá cabeçudo Cara, se esse corpo explodir Com esse tamanho de cabeça Eu acho que explode o Minecraft inteiro Aí galera Deixa nos comentários então Se o meu desenho ficou melhor O do Iago Ou o do profissional Beleza? Do profissional sem dúvida mano Então se bora Pro próximo Se bora Aqui você Tá Ai Ai tô no seu Foi mal Foi mal Sai daqui Agora Boa galera Agora a gente tem um minuto Pra construir um Creeper também Pintar um Creeper Agora dá pra fazer com mais calma Né Iago Dá pra fazer Mais ou menos né mano Porque um minuto É aquele jeito né cara É complicado Mas bom Tá preparado aí? Tá Resolução 32 e 64 Por 128 Tá Nois Tá bom mano Vai Vamos lá então galera Vou contar É um É dois É três E já Valendo Aqui vai vir aqui Calme Não vai muito rápido não mano Relaxa Relaxa Aqui vai tipo vir um Creeper tem pescoço não né mano Oi? Creeper não tem pescoço não né Não Mano Calma galera Tá muito cabeçudo meu Deus Tensi no Iago Ó Não Ai meu Deus Tô pintando a cor errada velho Calma Iago Não termina mano Me espera Vem lá Iago Oi Me espera Não faz um desenho muito bom Que não vou perder Aqui Ai meu Deus Aqui Aqui E Ai meu Deus Dez segundos Dez segundos galera Erase Acabei Acabou o tempo Acabou o tempo galera Que quer isso Tá muito feio meu Creeper mano Tá muito feio mano Vamos ver lá Iago Qual que fez o mais feio mano Vai Segunda porta O Creeper profissional Ó O dele tá Tá mais ou menos Ele não tá tão bonito não Tá mais ou menos Mas eu acho que ele continua sendo mais bonito que o meu Põe o seu aí Olha o meu Ah mano Tá bonito Tá bonitinho mano Cadê? Vai coloca aí Vai Bugou Vou lá pegar ele de novo Corre Mano Comparando o meu com o do cara aqui O dele tá umas 10 vezes melhor Corre Cheguei Pronto É O seu tá quase igual dele mano Olha isso Não mano Olha Não Mas ó O meu tá barrigudo mano Olha aqui ó Tá barrigudo O bigodinho ficou igual Ficou bacana Ficou bacana Tá todo torto mano Não tem como não fazer um Creeper assim não mano Ah Eu não sei fazer Ó Ó os detalhezinhos aqui ó Da cabeça aqui Os quadradinhos certinhos Ó É Eu sou um péssimo desenhista Todo mundo já sabe disso Não dá não mano Tá maluco Simbora Pra gente fazer o de 10 minutos né mano É isso aí Só vamos tirar a chuva aqui ó Pera aí Ó Tô do lado errado de novo Sai pra lá chuva Vai embora Sai pra lá chuva Vamos colocar esses negócios que estão usados aqui Pegar os novos E agora galera É 10 minutinho mano É 10 minutinho galera Eu vou até colocar a resolução 128 aqui Porque eu vou caprichar dessa vez mano Quero ver então Beleza Preparado aí Are you ready? 1 2 3 E vai Vamos lá guys Vamos lá galera Ó dessa vez Vamos ponderar Ponderar Nas coisas aqui galera É Vamos tentar fazer umas cabeças menos gigantes né Iago É eu vou Ó galera Eu vou tentar fazer igual aquele lá Só que um pouquinho mais bonitinho Bom esse aqui vai ter tempo Então dá pra ficar mais tranquilo Dá Dá pra ficar bem mais tranquilo Só que mano É muito difícil de fazer certinho Tá ligado O quadrado Aham Tá cabeçudo meu Que cabeça gigante meu amigo Calma que vai ficar bonito galera Ou não Aí Vai me dá umas dicas aí O que que você tá fazendo Cara eu tô Mano Tá difícil Galera Esse aqui é o corpo dele ó Vamos lá E ó Eu quero só ver o do profissional Mano Aposto que o Creeper vai tá Sei lá mano Vai tá em alta definição Nossa Agora eu fiz tranqueira aqui mano Fiz tranqueira Aqui O meu tá muito barrigudo Tá parecendo Iaguinho Ó Ih Ó o pescoço dele galera Ficou velho Tá meca o pescoço dele Ah mano Tá parecendo um Creeper com cabeça gigante Bom Aqui Vou fazer até a orelha dele Pra ficar bonito Nossa cara Mentira Creeper não tem orelha Imagina o Iago Faz uma orelha do Creeper Aqui agora sim Eu cheguei a definição Que eu não sei pintar mano Mano O seu tá ficando bom velho Aí vamos fazer um pipete No Creeper Cara Esse aqui Esse aqui tá ficando Mais feio que o outro mano Ai mano Meu também não tá muito bonito não Relaxa Ó Tô fazendo um Um baby aqui mano Um baby Creeper? É Tô louco Pelo jeito né Tá parecendo um baby né mano Tá meio estranho Ó galera Eu tenho que fazer um efeito aqui das pernas Ele tem quantas pernas? Quatro né? Tem quatro né mano Mas eu não consegui não Tava tentando fazer isso Mas não deu certo muito não Ele tá aqui O meu também acho que não vai dar certo não Calma galera Vamos pôr um pezinho O pipinho Ó Cinco Ai meu Deus Ai dá pra enganar mano Tá um pouco estranho Não ficou muito feio Meu Deusinho não Tá mano Ele é Ele é estiloso mano Beleza Agora vamos detalhe O pipinho tá ligado É um detalhe Nossa Eu fiz o meu O meu olho do meu é torto mano Isso Aí é mais estiloso Boa Aí ó Já tem três minutos hein Aqui Esse negócio tem aqui galera Ó O que você tá fazendo? Cuidado Cuidado Se vira Meu creeper tem catapora Tem catapora o seu creeper mano? Tem Aumentar o olhinho dele Tá agora vamos mudar os tons galera Porque eu aprendi com o Iago a mudar tons Não Ficou muito feio esse negócio Calma Iago Não tá feio mano É porque você não olhou pelo lado certo Entendeu? Hum Aqui Sai Beleza Agora eu vou deixar o creeper menos gordo mano Porque tadinho Ele nem come nada Já tá gordinho E Tuque Bom E aí o que você tá achando do seu desenhado? Tô ficando aquele jeito Aí Aí mano Já tô quase acabando Eu não sei fazer melhor que isso não Também não mano Esse é o máximo galera Que as minhas habilidades artísticas permitem Calma que eu vou aumentar a patinha dele Ó Tô parecendo um dinossauro Fazer as unhas ali Boa boa Ó Cinco minutos quase Ai eu não tenho precisão Boa Ai, o que é isso? Tem um morcego aqui me atrapalhando, mano. Um alien. Ajuda nós, morcego, atrapalha. Boa, galera. Eu acho que esse daqui... É, mano, eu não sei melhorar, não, Iago. O que dá pra fazer mais um creeper, mano? É, mano, ó. Pior que eu também não sei, não. A cabeça dá pra melhorar, galera. Vou melhorar a cabeça dele, que tá muito esquisito. Aí. Boa. Dá pra... Dá pro gasto, mano. Dá pra... Coisar. Agora eu vou falar... Ah, já sei aqui. Mano, eu tô... Cara, eu tô concentrado, mano. Tá feio que é só... Que é só bexiga, mano. Tá feio o seu? Nossa. Você vai ver o meu depois. O meu tá mais feio de tudo. Só que o meu vai ter uma coisa especial. Você vai ver. Ah. Segredo, não posso falar o que é. O que que é? Não posso falar o que é. Ah, não, não. Deixa eu ver aqui. Estraguei o desenho, não era essa curva. Ai, meu Deus. Deixa eu ver quanto tempo. Seis minutos e dezesseis, hein. Vai, vai. Tuk, tuk. Beleza. Faz assim, galera. Tuk. Isso aqui, ó. Não posso falar o que é, mas vocês vão entender. Como que é? Ah, não posso falar. Galera, olha o meu desenho, meu amigo. Ó. Tô usando, não tem nada de mais. Tô dando spoiler, hein. Nossa. Como é que... Cara, não dá pra fazer. Aí, ó, galera. Aí, ó. Vocês vão entender aqui, galera, o que eu tô fazendo. Me conta, o que que você tá fazendo? Não! Não irei contar. Olha ele, não me conta, mano. Cadê? Como é que é aqui? Eu vou melhorar isso aqui, né? É com isso, né? Boa. Ó, galera. Tio, aí, velho. Mano, não tem marrom aqui, não? Tem que fazer. Ah, eu não sei fazer marrom. Marrom é mistura de que cor, velho? Eu não sei. Isso é a mínima ideia, mano. Laranja com vermelho, não é. Ah, eu desisto, mano. Eu desisto. Ai, ai, ai. O que que você tá estressando aí, Thiago? Não, muito ruim, muito ruim. É esquisito? Demais. É? Ah, velho. Eu já não sei mais o que fazer. Eu não achei marrom, então não tem marrom na nossa cor, galera. Não tem jeito, ó. Comentei. Só sou misturado. Caramba, galera. Eu não consigo falar e desenhar ao mesmo tempo, mano. Ai, meu Deus. Que isso? Eu não tô nem vendo a cor que eu pintei, velho. Meu Deus, galera. Tá acabando o tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? Ó, ó. 8,55. Já sei. Já sei. Eu não vou conseguir fazer isso aqui, galera. Galera. Pera. Errei. Aí, ó. Tá aí, meu Creeper, mano. Tá aí. Mas que isso aqui é só o profissional. Só o profissional? É. Profissional dele. Aí, ó. Bonitinho. Bonitinho. Cala a boca dele também. Melhorar um pouquinho essa boca aqui. E... 20 segundos, galera. Bom, eu não achei marrom mesmo. Deixa desse jeito aí. Tá tranquilo. Dá pra gente tentar. Fazer um desenho bacana. Caramba, mano. O que que você fez? Tô tentando. É o meu? Eu acho que tá feito, cara. E acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Meu Deus do céu. Que trem esquisito. Ai, vamos lá, Iago. Vamos ver o seu, mano. Pera aí, que não tá salvando, mano. Eita, nóis. Pega aí seu desenho. Volta. Do profissional, mano. Eu já tô... Eu quero só ver, mano. Quero só ver o que que ele aprontou. Será que tá... O que? Eu não consigo pegar, não? Eu não vou olhar. Se não, vai ser... Sai. Não consigo. Pera aí, mano. Não tá salvando... Pera aí, deixa eu pegar um aqui, galera. Vai, vai que a gente tá ansioso pra ver, Iago. Pera. Aí, pegou, pegou, pegou. Vamos, vamos. O desenho dele ficou tão feio que o trem não quer vir, mano. Vai, vamos ver o trem aqui, então, que é o do profissional, galera. Vai. Um, dois, três e... Pera. Meu. Não. Eu não vou falar nada. Não. Não é possível, mano. O quê? Não tem como desenhar isso? Não, velho. Não. Como que o cara fez uma obra de arte dessa no Minecraft? Não dá, velho. Não dá, grudinho. Como é que o cara fez isso? Mano, vou pôr logo o meu aqui pra não passar vergonha. Vai. Um, dois, três e... Puxa. TNT. E esse cabelinho dele aí caindo no pé? Era a sombra, mano. Mas eu só posso... Parece que ele tá sentado Parece um cachorro sentado Um cachorro com catapora Ele tá sentado Ficou legal Mais ou menos Comparado ao profissional Não chegamos nem perto Mas tá bom galera Esse foi o vídeo de hoje Nós desenhamos Creepers aqui no Minecraft E se você gostou Não se esqueça de deixar o joinha aí no vídeo E de se inscrever também no canal E de comentar o que você achou E outras ideias também pro próximo desenho É isso aí galera, não se esqueça de comentar Que é muito importante Então é isso, a gente fica por aqui Valeu, falou galera E fomos! Tchau! 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 Tchau!